Você não sabe tudo sobre mim. Eu vivi várias vidas. Antes de ser uma vingadora. Antes de ter essa família. Eu cometi erros, escolhendo entre o que o mundo quer que você seja. E quem você é? Temos que voltar para onde tudo começou. Onde você achou que eu estava todo esse tempo? Temos negócios inacabados. As minhas garotas são as mais doronas de todas. Planeta. Nós tivemos nossas sortes, cumprimos nossos papéis... Não era real. Foi real para mim. Para mim... Você era tudo. Traga ela... Para casa. Foi um centro de segurança. Parece uma mãe. Uma coisa é certa. Cancei de fugir do meu passado. Cancei de fugir do meu passado. Tchau. 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 Obrigado.